Deputada, nós estamos aqui no Dito Servidor, comemorando o Dito Servidor. Dê a sua mensagem a esses servidores que com muito orgulho servem essa casa. Eu sou nova aqui como deputada, mas logo que eu cheguei aqui este ano, vi o carinho, o amor que todos os servidores desta casa transmitem para nós, principalmente nós que somos do interior. E é nesse amor, nesse carinho que eu quero retribuir a todos vocês, que vocês continuem sempre assim, mesmo diante de todas as dificuldades. Eu sei que existem as dificuldades, preciso avançar muito dentro desta casa, com as políticas públicas também voltadas para o servidor. Essa semana mesmo eu fui abordada por uma servidora. A necessidade de se implantar também aqui dentro uma creche para atender as muitas mães que aqui vêm trabalhar. E assim nós precisamos também estar vendo isso, olhando com mais carinho para vocês. Então parabéns por este dia, que Deus abençoe cada vez mais o trabalho de vocês, que vocês possam continuar sempre assim com esse amor, com esse abraço de mãe que vocês têm para conosco. Muito obrigada e Deus abençoe a todos. Onde há luta, tem os indilégios. Tchau.